Oh mano, isso aqui não vale nada! Fica gravando? Filmar o quê? Filmar nem eu! Fica gravando? Tu não olha pra frente esse demônio! O Gustavo Borges está falando pra safada! Filma aí, capi! Oh, que engraçado! Eu tô tocando pra frente aqui, você só vê sua cara e não vê mais nada! A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Boquete! Olha o boquete de pelúcia, sem dentes e com a boquinha macia! Três pratas! Boquete é comigo mesmo! E vou usar o cabineiro! Tá me mamando o dia inteiro! No eco do banheiro, debaixo do chuveiro! Catucada, 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 catucada… Vai sair com a boceta inchada Vai sair com a boceta inchada Catucada, 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 catucada O Gustavo Borges tá falando pra safada Vai sair com a boceta enxada Vai sair com a boceta enxada Vai sair com a boceta enxada Sabe onde está tu aí agora? Mamando Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo O Gustavo Poggi está falando, pai tapada Poggi está fazendo tudo que ela não fez com o outro cara Primeiro tu mamou praia, depois tu mamou magrinho Primeiro tu mamou praia, depois mamou magrinho A rapaziada depois tu sai de fininho Don, 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 don Ajoelha se prepara e faz um boquete bom Filma é capeta